Oi gente, tudo bom com vocês? O meu nome é Evelyn, a Cenourinha, e tá começando mais um vídeo aqui nessa bagaça de canal, menina. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse produtinho aqui, ó, o óleo de moringa da Amand. Então fica no vídeo até o final, porque essa dica é sensacional. Confesso pra vocês que esse é um dos meus produtos favoritos. Então amiga, senta aí pra você descobrir um pouquinho mais sobre esse óleo aqui. Já lembrando, deixa o seu like pra ajudar aqui a Cenourinha, né amiga? E é isso, bora pro vídeo. Vamos falar sobre esse óleo. O óleo chama óleo de moringa, que é o atrativo aqui desse óleo, da marca Amand, tá? Da linha Milenar Óleo. Falei certo? Espero que sim. E ele é um óleo, gente, super fluido, ó, como vocês podem ver, ele é um óleo bem assim, não é denso. E isso que me chamou mais atenção nele foi por isso que eu decidi comprar. Ele é um óleo que não é barato, mas como ele tem multifunções, vale cada centavo. Esse óleo tá em torno de 40 a 50 reais, eu mesma paguei 56, mas eu falo pra vocês e afirmo, vale cada centavo. Porque ele é um óleo muito flexível, ele é multifuncional, então você pode usar de diversas formas. Hoje eu vou falar pra vocês como que eu uso e como dá certo pra mim e as maneiras que você pode usar ele. Como que eu faço pra usar no meu cabelo? O meu cabelo, gente, é um cabelo que tem química, todo mês aí estou colorindo o meu cabelo. É um cabelo extremamente ressecado e poroso por natureza. E aí a gente acrescenta química por cima, resseca mais ainda. Então ele é extremamente seco e poroso. E por conta desses fatores aí do meu cabelo, eu sinto que se eu não hidrato muito bem, se eu não cuido dele, ele fica extremamente ressecado. E esse olhinho anda me ajudando muito. Inclusive, gente, está no finalzinho porque eu uso ele demais. Eu sou muito exagerada e como esse óleo não pesa no cabelo, eu sempre uso muito óleo. Muito, muito, muito óleo. Vocês vão ver do jeito que eu passo e vocês vão até se assustar. Porque era pra deixar o meu cabelo extremamente pesado, oleoso e ele não fica. Então vamos lá, como é que eu faço? Eu lavo o meu cabelo normal, tá? E aí eu venho secando ele. Geralmente eu uso um protetor térmico, que é o da Botani, que eu vou deixar aqui. Ele também não pesa no meu cabelo. Então eu passo um pouquinho de protetor térmico, né? Esse que eu falei pra vocês. Seca o meu cabelo assim de longe. Depois que eu tirei a umidade, eu vou escovar o meu cabelo, tá? Quando eu vou escovar, eu separo por mecha. E cada mecha eu aplico duas gotinhas do óleo pra escovar. E eu sinto, gente, que a escova desliza muito bem, sabe? O cabelo fica... Ai, gente, é incrível a sensação. Ele fica muito mole. Eu passo óleo, meu cabelo tá duro, né? Porque é o normal dele, tadinho. Aí eu passo óleo, dá aquela emoliência no fio. Aí eu escovo. Na hora que eu escovo, meu cabelo desliza na escova. É incrível. Então, pra ser bem honesta com vocês, eu uso ele pra dar uma proteção a mais contra o calor do secador. Afinal, ele tem proteção térmica. Ele é basicamente um leave-in. Então eu passo ele no meu cabelo, mexe por mexe e vou escovando. E, gente, meu cabelo fica sensacional. Sério, é o meu produto favorito que não pode faltar aqui em casa. E pasmem, logo depois que eu escovo todo o meu cabelo, eu ainda repasso o óleo como finalizador. Então, além dele ser um leave-in, eu uso também como finalizador pra deixar ainda mais o meu cabelo bonito, brilhoso, hidratado, nutrido. É, menina, aqui é exagerada. E não, amiga, não pesa no meu fio. Por mais que eu uso bastante, eu não sinto que o meu cabelo fica pesado. É claro que essa questão de pesar ou não depende muito do seu tipo de fio. O meu cabelo é um fio extremamente grosso. E eu confesso pra vocês que ele tende a pesar muito fácil, porque ele chupa muito por conta da porosidade do fio. Então, esse olhinho, eu sinto que é o único óleo que não pesa no meu fio, independente se eu passo 10 vezes ou não. Então, assim, gente, eu uso ele como leave-in, porque ele pode ser usado como leave-in, até porque ele tem proteção térmica. E também como finalizador de pontas, né? Pra gente dar aquela acentuada nas pontinhas pra deixar mais nutrido. Então, eu uso dessas duas formas. Mas também você pode usar pra nutrir o seu cabelo e hidratar. Por exemplo, você vai lavar o seu cabelo, você lava com shampoo, e aí você vai passar mecha por mecha, e aí você aplica a sua máscara de nutrição ou hidratação por cima. Você pode usar dessa forma aí. Gente, olha que óleo incrível! Como assim? E não pode faltar falar do cheiro, né? Gente, que cheiro é esse? Cheiro de rica! Gente, entregou, hein? Entregou tudo esse olhinho. Esse é um dos meus produtos favoritos! Sim, amiga, é um dos meus óleos favoritos, porque ele é multifuncional. E pelo preço, vale super a pena. Acredite, amiga, eu consegui comparar ele com o óleo da vela, que é o dobro do valor. E ele ganhou, tá? Eu fiquei apaixonada por esse óleo, como ele entrega. Melhor, melhor óleo da vida! Então, assim, vale super a pena. E vale super o investimento, tá, amiga? Pela essa questão de ser multifuncional. Então, foi esse o meu vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês testem esse olhinho pra depois falar pra mim, Evelyn, que dica maravilhosa! Melhor coisa da vida! Sua indicação é perfeita! Sim, amiga, eu sei! Porque eu testo em mim. E quando o trem é bom, amiga, a gente usa até o final e ainda recompra, tá? Então é isso, gente! Beijinho, beijinho! É nóis!